Campada de babaca! Ficou bravo? Fala a coordenação, tá beleza? Galera que tá achando ruim, fala a coordenação e fala Paiê, o senhor me chamou de babaca só porque te botou a 19 graus no inverno na temperatura! Não quero mais dar aula pra mim Não tem que papar nadar Não quero mais dar aula pra mim Tem que fazer um papar nadar